O que significará o sinal na mão e na testa? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Comentário de Mário Persona. É uma passagem em Romanos que fala, Não sabeis vós que a quem vos colocares como servos, a este servireis, alguma coisa assim? Romanos 6, isso, Romanos 6. Ele estava falando aqui da lei e da graça. Versículo 6, 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte e da obediência para a justiça? Mas esse é o princípio. Aquele a quem vos apresentardes como servos para obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis. E Israel, eles estavam aqui a meio caminho de se apresentarem como servos do diabo. Embora eles não iriam, não iriam admitir isso, mas no momento em que eles rejeitavam o seu Messias, sobrava a quem para eles obedecer? E por isso que estava essa situação de tantos endemoniados, que a gente não encontra nem no Antigo Testamento isso. Nós lemos no Antigo Testamento, não tem tantos endemoniados assim. Porque aqui chegou um ponto da história de Israel que eles chegaram no ponto, não é o máximo ainda, porque o máximo vai se cumprir durante a Grande Tribulação, mas era um ponto alto de sujeição ao diabo. E quando a gente vai lá em Deuteronômio 6, nós vemos que o que Deus exigia deles era a obediência a Deus. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e as intimarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e deitando-te e assentando-te. Também as atarás por sinal na tua mão e te serão por testeiras entre os teus olhos e as escreverás nos umbrais de tua porta, de tua casa e nas tuas portas. era tamanha a importância de eles se apegarem à palavra de Deus que Deus mandava eles colocarem na testa a palavra de Deus, a lei e colocar também na mão. E até hoje os judeus, os rabinos, os religiosos, alguns, né, os mais, mais das seitas, as mais severas do judaísmo, eles têm uma fita aqui na cabeça e uma caixinha, quem já viu, ele tem uma caixinha aqui com versículos da Bíblia ou versículos da lei, né, presa na testa. E na mão eles têm uma fita que vai enrolada desde o antebraço e nela está escrita a lei. E eles andam com aquilo debaixo da roupa, aquelas fitas na mão enrolada no antebraço. Só que eles adotaram isso como um adereço, né, como um enfeite. Assim como fizeram com as franjas das vestes que o Senhor denuncia nos evangelhos, que eram para mostrar humildade, mostrar que eles tinham sido peregrinos na terra, porque as vestes se arrastavam no chão, eles não podiam fazer a barra das vestes, que era justamente para eles se lembrarem que foram peregrinos, mas no tempo que o Senhor veio, eles alargavam os filactérios das vestes, o desfiado das roupas, para mostrar, ó, eu sou mais peregrino que você, eu sou mais humilde, eu sou mais... eles faziam artificialmente aquilo. E essa palavra na testa e na mão, ela vai ter uma... uma... um espelho disso, né, uma imagem disso lá em Apocalipse 14. Acho que é o 14. Não, não é que... eles teriam um sinal, receberiam um sinal na testa e na mão e ninguém poderia comprar nem vender. É a Bessa que subiu da terra. Ah, está aqui. É o 13, né? 13 e 16. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livros e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas, para que ninguém possa comprar ou vender, se não aquele que tiver o sinal ou o nome da besta ou o número do seu nome. O que é isso? Eles vão entrar num conserto com o diabo ou com a besta, com o anticristo e terão o sinal na testa. A testa é o lugar dos pensamentos, das decisões e a mão é o lugar das ações. Deus queria que os israelitas trouxessem na cabeça todas as decisões submissas à palavra de Deus e com a mão eles agissem com as suas mãos fizessem as coisas também de acordo com a palavra de Deus. Pensamentos e ações sujeitos à palavra de Deus e aqui eles terão pensamentos e ações sujeitos ao anticristo, sujeitos ao diabo. Por assim dizer, eles terão a lei do diabo anotada na testa e na mão. Eles estarão submissos porque mais à frente tem aqui fala dos que dos que obedecem tem uma passagem que são os salvos da o remanescente que eles falam que eles obedecem a palavra de Deus eu não sei se no capítulo 14 mas havia um contraste esses eram os que não se sujeitavam ao anticristo ao diabo ou não se sujeitarão porque ainda é futuro isso. Eu falei aqui da fé da diferença da fé entre os aquele gentil aquele centurião e os discípulos e se nós pensarmos também em Israel com fé nenhuma atualmente mas sabendo que Deus vai sim restaurá-los baseado na sua promessa e na sua fidelidade tem um versículo tem um versículo em Hebreus Hebreus 6 versículo 10 porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho da caridade ou do amor que para com o seu nome mostraste enquanto servistes aos santos e ainda serviste eu estava pensando nos discípulos que apesar da sua pequena fé apesar do seu vacilo ali no final o Senhor vai ainda honrar aquela pequena fé e aquele remanescente também no final que vai se converter o Senhor o Senhor também vai honrar a pequena fé que eles vão ter em meio a tanto sacrifício a tanta perseguição e vai dizer a eles quer dizer poderá dizer a eles a mesma coisa que ele disse aos seus discípulos em Lucas 22 não precisa ir lá só vou ler rapidamente aqui Lucas 22 versículo 28 que foi logo depois que eles estavam discutindo quem seria o maior o Senhor fala para eles assim e vós sois o que tendes permanecido comigo nas minhas tentações e eu vos destino ao reino como meu pai me destinou ou seja por mais fraca que seja por mais débil que seja a fé é a fidelidade do Senhor que conta no final de tudo contou para com os discípulos irá contar para com Israel também visite responde.com.br visite também 3minutos.net e aí o o o o o o o